Olá, eu sou o Mickey Mouse e eu sou o brinquedo. E, bom, eu tenho vários amigos brinquedos. Na verdade, sou dois. Bom, eu tenho o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear é um cara meio doido, sem senso de bom, assim, meio doidão, mas ele é bem legal. E também tem o Woody. O Woody é um carinha, assim, super de bom, mas ele é muito medroso e nós brincamos de várias coisas. Então, fiquem com o episódio e até a próxima. Tchau! Nossa, Buzz Lightyear e Woody, vocês não vão acreditar. Eu consegui uma coisa incrível pra nós. O quê? Você encontrou o Zorg? Não, sem Zorg, Buzz Lightyear. Eu já falei mil vezes que o Zorg não está aqui. Ele está aqui, sim. Você não sabe. Não está! Como é que você pode ter tanta certeza? Cara, não teve nenhum brinquedo novo. A mãe do Andy não disse nada, então é óbvio que não tem brinquedo novo. Ah, mas cara, só sei de uma coisa. Woody, pensa no Buzz Lightyear louco. Ele vai aprender a voar. Mas ele não supostamente... Eu sempre soube voar. Não, amigo. Só que eu tive alguma coisa. Tá bom, tá bom. Agora tu vai ter asas de verdade. Vem comigo, vem comigo, vocês dois. Eu, vocês... Isso vai dar errado. Nós vamos estar a voar? Sim, sim. Vai ser muito legal. Vem pular nesse cara aqui. Cuidado pra não se machucar. Cara, eu consegui isso indo lá pra fora pro quintal no lixão. Vocês não vão acreditar. Demorou pra caramba. Como é que você pode fazer isso? Ah, não me pergunte. Eu peguei a janela, botei a corda e pulei pra janela. Mas enfim. Ah, eu também quero ir. Ah, outro dia a gente vai lá pra fora. Outro dia, tá bom? O Zorg tá lá fora? Tá, tá lá fora. Meu Deus, não disseste isso. Por que é que tu disseste isso? Eu vou lá buscar o Zorg. Ai, meu Deus. Outro dia. Não, Buzz. Buzz, ele não tá lá fora. Buzz. Você pode ter certeza. É por quê? Por que não? Porque o Mickey tava só a brincar. É, ele tá no espaço. A gente tem que construir uma nave pra isso. Não adianta, tá bom? Mickey. O quê? Mickey, de acordo com as leis da galáxia, 169, você não pode mentir sobre o Zorg. Então me desculpa, Buzz. Não, não te desculpa. Ah, então vai aprender a voar comigo. Aqui, ó. Ah, bom. O que é que nós vamos fazer? Aqui. Existe cada asa pra cada um. Cada um pega uma asa aí. Isso vai ajudar a gente a voar. Eu não quero perder uma perna. Eu acabei de sair da minha caixa. Relaxa, Uj. É bem segura. É só tu não tirar a asa da mão. Se tu tirar, tu vai se quebrar todo. Mas se não, tu vai voar pra mim. Quer ver? Buzz, eu sei que tu quer voar. Vai. Tu pode ser o primeiro. Vai lá, vai. Ao infinito. E além. Meu Deus. Meu Deus, o que é que ele está a fazer? Oh, viu? É seguro, oh. Ah! Ai, meu Deus. Buzz, mais, mais. Eu acho que eu perdi um parafuso. Mais um. Estás a ver, Mickey? Eu disse que isto não vai dar certo. Eu não vou fazer isso. Mas é porque eu vou ser retardada. E ele tirou a asa da mão. Entendeu? Vai, do que eu confiei. Eu não vou. Vai. Você consegue. Eu vou. Quer ver? Depois é tu. Vai, vai. Eu peço. Que legal. Um, dois, três. E... Foi! Oh, oh. Olha eu. Eu não vou fazer isso. Eu sou eu. Oh, o Zorg. Gente, eu encontrei o Zorg. Vem. Vem, Uj. Eu tenho que ir. Um, dois, três. E oi, querido. E além? Eu vou ter que ir. Ai, ai. Ai. E além? Eu não sei controlar isto. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou bater. Ah. 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 Tu tá bem? Ah. Tu tá bem. Oi. Calma aí. Então, olha aí. Consegui. Consegui. Ih, o irmão é legal, não é? Ai. Cuidado. Tu tá bem? Sim, sim. Eu treinei bastante. A gente pode voar por todo lugar com isso. Tá bom? O Buzz agora não para. Até quebrar. O Buzz. 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 Para. Para. Vem cá. Eu estou procurando o Zorg. Espera. Vamos fazer uma competição. Fora. Mas... Quem encontrou o Zorg primeiro? Não, venham cá. Venham cá aqui na... Aqui na gaveta. Tá bom. Vamos nessa. Ô Buzz. Venham cá. Ai, tua bunda. Não peida na minha cara. Tá. Venham cá todos. E assim que eu contar até três, vamos sair todos e vamos fazer uma corrida. E vamos ver quem é que chega mais rápido. Beleza. Vamos aqui. Na casa. Na casinha. Tá? De cima. Na casa. Ó. Sim. Tá. Vai. Três. Dois. Um. Ai, caraca. Espera. Calma. Caraca, está muito lento hoje. Três. Dois. Um. E vai. Uhul. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu ganhei. Eu ganhei. Também chegaste. Também. Primeiro. Oh, Buzz. Eu ganhei. Não, tu não ganhaste, Buzz. Eu entrei pela porta de baixo. Tu chegaste ao teto. Era supostamente para chegar ao teto. Então eu não ganhei. Não. Você não especificou. Eu especifico. Era no teto da casinha. É isso que eu especifico, Buzz. Você entendeu. Por um acaso vocês destruíram o Zorg por aí? Por um acaso tem outro. Sim, sim. Vamos lá. Tem Zorg. Eu acho. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou trollar ele, Buzz. Vem comigo. Vem, vem, vem. Aqui, oh, o Zorg. Vem comigo, Buzz. O que é, o Zorg? É, o Zorg. Vem, vem, vem. Buzz, vai aqui o Zorg. Vem cá. Aqui o Zorg. Ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Onde está? Lá, avó, avó, avó. É lá fora. Tá lá fora. Lá, avó, avó. Ai, ai. Aonde? Pelo Deus. Tô caído. Ai, ai. Eu tô aqui. Só vamos voltar pro quarto. Eu sabia que nós não devíamos ter saído. Eu sabia. Eu sabia. Vamos voltar pro quarto. Rápido. Ô cachorro. Também ou o pai do Duende nos vê e nós estamos, nós estamos lixados. O Cajorro está ali atrás. Volta, volta. Rápido. Vamos embora. Meu Deus. Vamos embora. Vai logo. Rápido. Rápido na gaveta. Rápido. Não aconteceu nada. Ninguém sabe de nada. Nunca utilizamos isto. Vamos ficar na gaveta e vamos dormir. Ah, foi bom legal. Relaxa. Não. Não. Agora? Eu encontrei o Zorg. Eu vi ele. Você realmente disse a verdade. Eu te falei, eu falei, viu? Agora deu ruim. Entrei aqui. Pronto. Ah, calma aí. Calma, calma. Calma. Pera. O que tu achou do passeio, Basanti? Eu não encontrei o Zorg. Então, eu achei ele simplesmente o passeio muito normal. Mas voar. Voar? É uma experiência única, mas... Eu já tinha voado antes. Eu tenho minhas asas para isso. Ah, tá bom. Eu não sei hoje. O que tu achou hoje? Eu gostei até o ponto em que depois fizemos cagada. Não era suposto nós termos saído do quarto. Ah, você... Eu estou assustado. Sério, tu está assustado? Meu Deus, tu é muito medroso hoje. Caraca. Só de que... Não sou medroso. Não nos podem ir descobrir. Ei, se não que eu não descobri a gente, cara. Só tem o cachorro lá fora. Oxe. Não interessa. Ah, tudo bem, tudo bem. Pelo menos... Caraca. Ó, tu falei eu vá, mas tu também trouxe. E o Banzo tem parafusamentos, né? Então fica nessa coisa. Eu não tenho parafusamentos. Eu só quero encontrar o Zorg e resolver todos os meus problemas. Que problemas? Tu não tens problemas. Tu tens um brinquedo. Eu tenho problemas. Na cabeça, só se forra. Não, com o Zorg. Onde? Eu acho que o Banzo gosta do... Os Zorg de um jeito diferente, tipo. De um jeito de amar, sabe? É, eu acho que eu estou apaixonado por ela. Não, eu não estou. Eu tenho quase certeza. Ah, tá bom. Eu vou dormir, ó. Vou guardar aqui a minha asa e vou dormir. Boa noite. Já? Já vamos dormir, então? Eu vou. Eu estou cansada. Minha voz está doendo. Está doendo um pouco, sabe? Tá bom, tá bom. Então vamos dormir, vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tome logo, cara. Tome logo, cara.